Faltam poucos dias para o início do segundo estágio da seleção capo-verdiana de handball sénior masculino em Portugal, com a participação de todos os atletas selecionados para esta última fase da preparação para o Mundial de Egito, isto depois da aprovação dos vistos de entrada a Portugal. Desta feita, o ministro do Desporto congratula-se com a medida e deseja que capo-verde tenha um bom desempenho no Mundial. Não deseja, mas este tem um grande desempenho, um desempenho à altura da história do nosso país. Representa o nosso país com dignidade, representa o povo capo-verdeano com valores mais grandes que no cabo-verdeano estão, que faz tudo para ganhar dentro de regra, ganha na diversidade e, depois, Giudano acredita que nós somos uma grande nação e aquilo é que a Sabá faz de certeza na Egito, aquilo é que não crê. Então, carrega-nos bandeira, mostra orgulho na ser capo-verdeano, o resto é talento, vontade que nós estamos e ainda acredita como adepto, mas não conseguem fazer um grande Mundial. Boa notícia é que os atletas foram dados visa. O plano de participação de capo-verde no Mundial de Handball está orçado em 24 mil contos, com o governo a prometer assegurar todas as condições para esta prova em que capo-verde integra o Grupo A e se realiza de 13 a 31 de janeiro de 2021.